E aí gente, hoje nós vamos mandar um vídeo falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete ou aquelas coisas que a gente não consegue esquecer Aquelas músicas, sempre tem alguma coisa assim Quero dizer pra você, por favor, se você não descer o like, desce o like aí Que vai ajudar a gente na meta de 1 milhão de inscritos, que não é pra qualquer um E tem mais uma coisa, você também pode receber um salve se você quiser E se você gostar do nosso canal, é claro Você deixa o seu comentário aqui e pode ser que a gente mande um salve pra você Não, nesse vídeo não, no próximo vídeo, beleza? Pode ser no próximo, no próximo, no próximo, tem vídeo todo dia Então muito obrigado e bora dia Tem mais uma mano, olha só, esse vai entender Eu não usei decorada mano, você começou atacando O que que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui, que já convém Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado Sabe por que? Você tá reclamando mano Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar de quem eu quiser, reclama só em mim Eu posso fazer a hora que eu quiser, reclamo do jurado Reclamo da minha tia, da minha mãe, do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher O que tem cheirinho de revanche? Vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou tudo pra fazer o meu cunhado, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano, sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso O seu dinheiro tá aí no seu bolso, vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo e eu tô na pista Batindo e você indo no cantinho Dudu perdeu Não deixe pro capixabo que é pra um paulista O que é pra um paulista, meu mano Sabe que nós embrasa Deixa pro capixabo que é pra um paulista Quanto o nacional São Paulo tem na casa Quanto o nacional São Paulo tem Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prado você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste e embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo rima louca Assujeita o homem e tem que assumir o que faz Então seja assujeita o homem E não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Seu arrombado Você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí Esse é o PCD Sai aquele que comandou Depois de perder Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Marou de bronze e cash E o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título Mas estou no facebook Deixa eu falar Que eu não estou pombando Ganhou ou perdeu na segunda fase E ficou chorando Deixa eu te falar Porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Geralt com a camisa escrito Alcadéia ZN Me estarei bem perdoa Mas na Alcadéia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto Que enxergou 40 blusas, apanhou e ficou tonto Mas deixaram falar Falou merda de mim no Face e depois saiu do trilho Ele ficou com medo, ficou trepando o cu A mãe dele me mandam contar e não contando meu filho Ele falou que eu não batendo meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te batido está doou e te bata de novo Se não quer apanhar na rima você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você não está percebendo Acabou a batalha, eu te bata o roubo na mão Eu só não te arregaça aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu o dedo no meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Rafael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e enfia ele no cu Eu vou falar Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu vim do cu chamão, eu vou enfiar ele no cu Mas vai ser do da sua mãe A noiva A noiva A noiva A noiva Agora se for a Eles tão aqui por causa do rap, você tá aqui só pra passar vergonha Eu não sou aqui pra passar vergonha, agora eu componho Como que isso é vergonha, se isso aqui também é meu sonho Cê não entendeu que agora eu me sinto aqui no Olimpo Aqui sabe meu mano, nós tá no centro sujo, mas o dinheiro é li Demorou, tá ligado que eu já sou verdadeiro Até pra citar uma causa justo, cara, esse é boizão, quer citar o dinheiro Tá tranquilo, vou explicar, sem maldade, de improvisação Se é o dinheiro que te move, cê vai morrer, me não vai pro seu pachá Agora vai ser o seguinte, eu tô aqui, outro telegatório informando que agora eu vou chegando E vou te matando porque eu sou MC, você falou que eu sou o vaizão Isso na frente de toda a plateia, cê nem conhece minha caminhada Se você não provar, você dá nas ideias Você tá ligado que o bagulho é louco, mas tá no ringue, nós podia tá nem um batame Se você acha que cê é de quebrada, cê vai tomar a cabeçada do Zidane Se você tá aqui mexendo fucado, peço que você nunca se engane Pela plateia, vai me botar nas ideias, logo os filhos da Deolane Eu não sou filho da Deolane não, esse cara aqui tá de piada Eu sou filho da dona Ana que tá ali, vendo um filho com a rapaziada Mas esse cara aqui tá pegado, as imagens não é de quebrada É Deolane, esquece, a cara do padrão tá estourada A cara do padrão tá estourada e a do polo também porque ele é vacilão Vinha estourada e você é corajosão, só que agora cê não vai arrumar nada Eu reconcesto sua coragem em excesso, te monto com o problema malhando de ser pensado Esse cara aqui tá achando que é MC Toda hora quer te merecer minha coragem Eu não tô entendendo o que você fala aqui Sabe por que mano, hoje eu já vou te matar E vou te mostrar que hip hop é o meu trabalho Vai com calma, é Tatsu O cão covarde tem covarde no nome, mas é corajoso pra caralho Não, demorou, mas cê tá ligado que eu faço free E o apolo tem o nome de Deus no sol, mas não é meu de nada que eu já vi Eu vou te bater, não tá ligado que o batulho é muito louco Não tô desmerecendo sua coragem, eu tô te atacando Não é mesmo a quem acaba com você Cê tem carinho, vai com uma casa de massagem Eu não quero carinho Bruno Braik, aí, mas você prefere o que? Acho que essa rima aí causou até um delírio Você prefere ver um branco apoiando a cultura Ou um branco com um fuzil na mão vendo um preto e dando um tiro? Eu não prefiro nada disso, eu faço até diferente Eu faço freestyle agora e trago meu incentivo É que na favela geral tá todo armado Mas eu livro ele de arma e armo eles de livros Por isso que agora eu te risquei do mapa Eu vim botar minha cara tapa De que adianta encher do livro se você tá me julgando pela capa Eu não julgo pela capa, pois eu não sou salafrário Venho onde ninguém tem oportunidade e nem trabalho Por isso que eu quero ser até um latifundiário Eu não te julguei pela capa, te julguei pelo sumário Mas aqui o beat é de capoeira Eu faço meu improvisado Tua cara parece eu não sei Igual uma espibiba mandando um carpado Eu nem queria falar nada Mas eu não tenho culpa de ser teu amigo Infelizmente sua cara é amassada Minha cara é amassada, mas eu não vejo tudo combinando De verde, branco e amarelo E pior, o seu dente que foi pra capoeira E tiraram com o martel Tá ligado, mas não fala que eu te mando agora E o barulho que fez quando quebrou seu dente Eu tô vivendo aqui e amarelo Mato esse animal Que eu represento pra virar o brasileiro E você é um exército do Senegal Eu nem queria falar mal Mas o estilo que você veio hoje, amigão Não tá nada legal Não tá nada legal, meu mano Mas sabe que você é geral pó Eu prefiro muito mais o Senegal Até porque o presidente de lá é melhor Eu fico pensando, meu mano Tá ligado como é que você passa vergonha Lá pro Senegal A gente vem com a nossa lista dos salvos aqui Que pode te ajudar a esquecer Porque aqui, meu amigo Se tem algum pensamento ruim A gente já pega e mata É clique, clack E na hora de dar o boom A gente manda um salve aqui, ó Pro James Black Ô louco, meu Você viu como funciona fácil? Nem sempre a gente consegue ser doce como mel Logo depois aqui eu vou mandar um salve Pro Roger Gabriel Você tá doido, meu amigo Ninguém aqui tá de brincadeira Por isso que o terceiro salve que eu mando É pro Igor Oliveira E muito obrigado aí, quebrada Estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação Eu acho que tá até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau